A receita de hoje é doce de jaca, jaca mole. Acrescente um copo descartável de 250 ml de açúcar cristal. Ligue o fogo, mexa bem. E espere que a jaca vai soltar a água que tem dentro dela e vai criar uma certa cauda. Não precisa mexer muito. Com o tempo, o fogo mesmo vai se encarregar de fazer o doce. Como vocês podem ver, apenas com açúcar começou a soltar este líquido. Este líquido é da fruta que está junto com açúcar soltando, fazendo essa caldinha. Só que não está pronto. Vocês precisam deixar cozinhar bastante até virar doce. O doce de jaca não é um doce que faça rápido. Portanto, vou acrescentar meio copo de 200 ml de água para poder cozinhar por igual. Vou deixar a panela tapada, não totalmente, porque derrama. Deixar só uma parte fechada para poder cozinhar mais rapidamente. Vamos ver agora em que ponto está o doce. Como vocês podem observar, ele já está ficando muito, bem muito. E a calda continua fazendo, mas ainda não está pronta. Então, a gente tata mais um pouquinho, até que ele fique pronto. Agora, já está no ponto bem interessante, com bastante calda. Vamos colocar o cravo. Só uma coisinha que eu preciso dizer para vocês. Eu coloquei mais meio copo de água, de 250 ml, e mais 4 colheres de açúcar, para poder dar essa calda que está dando. E para cozinhar melhor, os bagos da jaca. O cravo é para dar sabor e conservar o doce mais quinto. Mesmo assim, vocês vão conservar a geladeira. O doce é bastante fibroso, mas é uma delícia. Vamos ver agora o doce. Já tem 1 hora e 10 minutos de cozimento. Vocês podem perceber que o bago da jaca está transparente. Escurecendo, está mais aquele amarelinho. E tem uma certa caldinha. É um doce, não é uma geleia. Então, fica desse jeito. Então, podemos desligar o fogo. Esperar esfriar. Para depois colocar na compoteira. O doce pronto fica assim. Já coloquei na compoteira, já está frio. Vou mostrar para vocês a textura. É assim mesmo. Se vocês quiserem com mais calda, coloca mais água. Para formar uma caldinha mais líquida. Mas sempre fica assim. Desse jeito. E é uma delícia. Bom, essa era a dica de doce de hoje. Visitem o meu canal e coloquem um ok. Até a próxima receita. E aí E aí E aí